O que acontece no cabaré? Morre no cabaré, se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré? Morre no cabaré, se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré? Morre no cabaré, se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é o que acontece no cabaré? Morre no cabaré, se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é Só swing meu filho, mais um que é estouro Eita menino, mais um, hein? Mais um que é estouro, hein? Dizem o que acontece em Vegas, morre em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas, eu nunca fui pra Vegas Mas eu fui pro cabaré e lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré e lá é a mesma regra Ô tu já contou o que tu fez lá? Já contou pra tua mulher O que tu fez lá? Não contou porque não dá Contou porque não dá Contou porque não dá E aí, ó O que acontece no cabaré? Morre no cabaré, se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Morre no cabaré, se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é Isso, isso, meu filho Eita menina, Lompia, garufara e não joga pra cabeça, papai Alô, Lucas e Matheus Soares, tamo junto, hein Dizem o que acontece em Vegas Morri em Vegas, mas eu nunca fui pra Vegas Eu nunca fui pra Vegas, mas eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré e lá é a mesma regra Ou tu já contou o que tu fez lá Já contou pra tua mulher O que tu fez lá Não contou porque não dá Contou porque não dá Contou porque não dá E eu digo, ó O que acontece no cabaré? Morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Morri no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Se perguntar eu nunca nem vi E não sei como é